No próximo dia 28 de outubro de 2020 acontece o segundo simpósio regional das residências multiprofissional em saúde da família e enfermagem obstétrica. Promovido pelos programas de residência e profissionais da saúde da família e enfermagem obstétrica do Centro de Estudos Superiores de Caxias, o evento será realizado online e voltado para os profissionais da saúde. Como o evento este ano teve que ser realizado de maneira online, devido à pandemia do coronavírus e nós não podemos fazer aglomeração, houve também uma possibilidade, a gente aproveitou o desafio para possibilitar a participação de um público maior e atingir acadêmicos e profissionais de saúde de todo o Brasil. O evento acontece de 26 a 28 de outubro. As inscrições para as comunicações orais já foram encerradas, mas as inscrições para a participação no evento seguem até o dia da abertura. As inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma online doit.com.br barra insinrias. Estudantes e profissionais vão pagar uma taxa simbólica no valor de R$ 5,00 para participarem do evento, que contará com aproximadamente 15 palestras, minicursos e apresentações de trabalhos. Esse ano a gente está trabalhando os desafios de assistência e gestão voltados para a residência multiprofissional e para a enfermagem obstétrica, que a gente sabe que na atuação da saúde a gente enfrenta dia a dia diversos desafios. A gente tenta fazer um debate qualificado nesses três dias sobre esses desafios. Todos os profissionais de saúde estão convidados a participar do evento. O recurso arrecadado com as inscrições serão destinados para uma instituição de proteção aos animais. A gente convida para participar do evento os profissionais de saúde em geral, qualquer profissional da área da saúde, como também o público acadêmico. O evento é voltado principalmente para esse público acadêmico, que está nesse início da qualificação, buscando conhecimento. Música Música Música